Olá, hoje o Ponto Org vai mostrar como funciona a ASEOV, Sociedade Espírita Obreiros da Vida Eterna, que desde 1972 atende idosas em Florianópolis. Aqui elas ganham um olhar e cuidados humanizados e a vida ganha um novo significado. O local é chamado de Lar de Zenóbia. Lar porque a proposta é ter um atendimento humanizado. O ambiente e o acolhimento são os mais próximos possíveis de uma casa. Agradável, com respeito, integração e atenção especial, que traz dignidade para as 27 idosas que atualmente vivem aqui. Elas têm atendimento 24 horas. O local abre espaço para estágio, onde técnicos em enfermagem podem praticar o que aprendem. A alimentação adequada também é prioridade. Cada moradora recebe seis refeições por dia. A alimentação do idoso em geral não pode ser muito restritiva. Claro que a gente tem algumas questões de saúde que a gente é obrigado a seguir um padrão de alimentação. Mas aqui na COV, a gente tenta seguir muito a preferência delas no que é possível e também seguir o padrão cultural que elas tiveram durante a vida. Claro, as questões de restrição que a gente precisa ter. Às vezes tem idosas que têm disfagia, que elas podem vir a se afogar, precisar de uma alimentação com uma consistência diferente. Algumas idosas que possuem algumas intolerâncias, como é o caso da intolerância à lactose. Então a gente usa o leite especial, que é o leite um pouquinho mais caro. Por isso a importância da doação aqui para a COV é muito importante. A gente tem idosas que mesmo com o leite zero lactose ainda passam mal. Então para a gente conseguir continuar com essa cultura dela e seguir a preferência, não ter esse estresse para a idosa, a gente procura um leite vegetal, então, para ela conseguir continuar tomando leite. E assim vai. A gente tenta fazer também algumas coisas diferentes que elas preferem. Uma lasanha num fim de semana, uma carne assada, uma maionese, uma coisa de domingo, assim. Uma pipoquinha, às vezes no fim da tarde, que elas adoram para ver um filme. Então é isso, seguir as preferências delas e tentar fazer com que elas se sintam em casa, aqui na CELF. Marina é a moradora mais antiga, está há 36 anos e adora estar com as bonecas. Luísa está há quase um ano no lar e muito feliz com a mudança para melhor. Aqui eu tive outra vida. E na minha casa tem muitos transtornos de brigas, de muitas confusões. Aí eu chego aqui e não tem nada dessas coisas de briga, de confusão aqui. Sou muito bem recebida aqui dentro. Ela também aprendeu a ler e a escrever com a professora voluntária que ensina quem precisa. As idosas também têm chance de fazer o que gostam na hora do lazer. Maria Eugênia está há oito anos na COV. A deficiência visual não a impede de confeccionar bolsas e tapetes. Maria José gosta de pintar no caderno e cantar durante a atividade. Guaciara é a artista da casa. Alguns quadros dela enfeitam as paredes da COV. Estas borboletas são feitas a partir de material do raio-x. Muito ativa, ela conta que a saúde melhorou depois que chegou aqui. Foi meu reinício de vida, porque eu vim pra cá numa situação muito difícil. Porque eu tinha perdido meu companheiro e tive que me desfazer de tudo. E aqui eu recebi um apoio muito grande. E foi aí que eu comecei a pintar de novo, porque eu tenho uma doença hereditária, uma doença degenerativa. Foi aqui que eu encontrei uma nova vida, um novo início pra minha vida, entendeu? O lar funciona 24 horas. Não deve ser fácil, né, Andréia? Manter toda essa estrutura de atendimento pra 27 idosas. Sim, atualmente a COV, ela acolhe 27 idosas em sistema de acolhimento residencial. A nossa estrutura, ela é uma casa, porém nós temos uma equipe multidisciplinar, formada por nutrição, enfermagem, assistência social, que faz com que essas idosas recebam todo o atendimento necessário, conforme o quadro de saúde, as questões de vulnerabilidades, a questão da garantia de direitos, né, que elas chegam aqui na casa. Então elas recebem todo um atendimento humanizado. Qual é o perfil dessas idosas? As idosas da COV, elas são encaminhadas pela Secretaria de Assistência Social do município, e essas idosas, geralmente elas chegam porque a família não consegue mais dar conta das demandas que elas apresentam nas suas casas. Então elas recorrem para um atendimento institucional. Aqui nós temos idosas de 61 anos a 98, já tivemos uma idosa com 114 anos, né, a moradora mais antiga reside no lar há 36, a mais recente há 4 meses, e conforme elas vão chegando, a gente faz um estudo social, aonde nós vemos quais são as demandas que elas precisam para a gente proporcionar esse atendimento. Então, idosas que chegam sem documentação, muitas vezes com vínculos fragilizados, familiares, então a busca da instituição, a missão é resgatar todos esses vínculos, fortalecer. Então, quando a gente fala que nós acolhemos idosas, por consequência nós acolhemos a família. Não existe fazer um atendimento ao idoso se nós não conhecermos a origem, a vida precedente, de onde é que ela veio, qual é a cultura, o que ela gosta, o que ela precisa. É um atendimento muito mais global, muito mais integrado, né? Exato. Por isso a importância dessa equipe que nós temos hoje no lar, que tem funções diferentes, mas elas se encaixam na garantia de direito, né? O SEOV também integra o Conselho Municipal do Idoso, né? Qual que é a importância dessa integração? Isso. A SEOV, ela é uma instituição presente no Conselho Municipal do Idoso de Florianópolis, né? Agora, um novo nome é Conselho Municipal da Pessoa Idosa e a gente está presente nesse órgão de participação, pensando em políticas públicas mesmo para a pessoa idosa de Florianópolis, levando as demandas, levando a experiência da instituição para contribuir na política pública do município, desde a atenção básica, da atenção média, até a atenção alta, né? De alta complexidade. Sim, todo o conhecimento de vocês, toda essa estrada, também serve para abranger as políticas públicas para outras pessoas também, para outros idosos, né? Exatamente. E a SEOV também, ela tem um diferencial do atendimento humanizado. Então, por várias vezes, nós recebemos contatos de outros municípios que vêm até a instituição para conhecer como foi implantado, como é desenvolvido esse atendimento, esse olhar específico para a pessoa idosa. Então, a gente passa por fiscalização anual, né? Promovida pelo Ministério Público, com todos os órgãos de fiscalização. A SEOV, ela é uma instituição modelo, aonde nós temos todos os certificados, todos os alvarás de funcionamento, né? E a gente tem muito orgulho de ser uma instituição modelo que proporciona esse atendimento humanizado para essas 27 idosas que residem hoje na instituição. Na sua opinião, Andréia, quais os principais desafios para a SEOV? Os principais desafios para a SEOV é manter esse atendimento, né? É buscar cada vez mais pessoas e voluntários, empresas, a iniciativa privada, pública, que olhe para a SEOV num sentido de manter esse trabalho que é feito, acreditar, né? E a gente convida as instituições, as pessoas que querem conhecer o nosso trabalho e que tem muito espaço para desenvolver atividade voluntária, para participar, para a gente dar conta dessa missão, que é uma missão muito bonita, uma missão de muita responsabilidade, né? Tanto da equipe técnica, quanto da presidência que preside, né? Que toma conta dessa instituição. Somos em 31 funcionários dentro do lar, então também é uma missão bem árdua, mas que no final das contas a gente consegue chegar num objetivo comum, né? A SEOV também desenvolve projetos neste belo espaço. Aqui está se formando uma horta, onde os produtos são aproveitados para a alimentação das idosas, alimentos sem agrotóxicos e cultivados com amor, que só fazem bem. Essa fase aqui dessa mandala, a gente vai trabalhar com a permacultura, né? Que é uma mescla de um consórcio de várias plantas fazendo esse consorciamento para a conexão entre elas e aumentar a biodiversidade, né? E logo aqui atrás a gente vai trabalhar com agroflorestas, né? Que é um tipo de plantio que foi implantado por um suíço no Brasil, o Ernst. E é um sistema que você imita a floresta, só que você acelera o processo para a produção e tal. Então, nesse espaço, vamos trabalhar com isso. E aqui é permacultura. E todo o alimento que a gente vai produzir aqui vai para o lar das idosas e tal, que são pessoas que já contribuíram com a sociedade. Agora é a nossa vez de fazer algo para elas, né? E o trabalho é todo voluntário de pessoas aí que estão envolvidas com a causa e tal. E Florianópolis é uma cidade forte com esse movimento, né? Tanto que a gente tem vários apoios, por exemplo, do Cultiva Floripa, que é um órgão que incentiva esses tipos de hortas comunitárias. Tem a Concap, que fornece os insumos, que são o material triturado e o composto, né? Que são os lixos que vêm da... O composto orgânico que vem das casas, que eles fazem o adubo e enviam para a gente gratuitamente. Peças de roupas e calçados doados passam por uma triagem. A prioridade é a necessidade das idosas. O restante é comercializado neste bazar, com renda revertida para a SEOV. A força dos voluntários faz a diferença. E outros tipos de doações são muito bem-vindos. A instituição, ela vive de um termo de colaboração com a Prefeitura Municipal de Florianópolis, que gostaríamos de agradecer também ao prefeito, e doações da comunidade em geral. Então a pessoa pode contribuir com alimentos, ela pode contribuir com o trabalho voluntário, ela pode contribuir com a distância, né? Via Pix, via conta bancária, enfim, o que ela puder ajudar, para nós é muito bem-vindo. Nós precisamos muito de fraldas geriátricas a uma campanha, porque o consumo é muito constante e contínuo das fraldas geriátricas, lenços umedecidos e outros produtos de higiene. Mas qualquer doação é bem-vinda para encurtar a conversa. Qualquer doação que chegue a nós é muito bem-vinda. Estamos aqui, abertos, agora está reabrindo para o público em geral. E contamos assim com a colaboração de todos e desde já agradecemos as contribuições que virão para casa. Muito obrigado. Hoje conhecemos a C.O.V., um lar que acolhe com conforto e oferece todos os cuidados de saúde, carinho e atenção. Um lar que coloca em prática o direito de envelhecer com dignidade e respeito. É um desafio, mas é um desafio que vale a pena. Eu brinco que às vezes trabalhar num lar é uma caixinha de surpresas, porque tu não consegue ter uma agenda, tu não consegue preencher horários, né? Então, quando tu trabalha numa outra perspectiva, tu tem uma programação. Dentro de um lar, a rotina é diferente, ela tem uma rotina própria. Então, por ser um lar coletivo, a gente tem demandas coletivas e demandas individuais. Então, eu sempre falo que trabalhar numa instituição onde elas moram é uma engrenagem, né? Que um setor depende do outro e um setor, ele complementa o outro, para a gente atender na integralidade. Porque nós trabalhamos com pessoas e pessoas, elas têm particularidades que têm que ser vistas por setores, mas esses setores, eles interagem, eles pensam o todo. E trabalhar com o processo de envelhecimento, para muitas pessoas, parece uma coisa, um desafio pesado. E na minha visão, é um processo muito bonito. Porque a gente aprende, a gente ensina e a gente contempla as pessoas idosas o tempo inteiro, né? Então, para mim, enquanto profissional, enquanto ser humano, sou muito grata por trabalhar numa instituição que proporciona essa autonomia, né? Tanto do serviço social, quanto da enfermagem, da nutrição, e que acredita. Acredita no processo de envelhecimento de uma forma bonita, de uma forma prazerosa. Então, eu sou muito grata. O Ponto Org termina aqui e até o próximo programa. O Ponto Org termina aqui e até o próximo programa.